Olá, confira como foi o primeiro empreender realizado na Favip. Os cursos de administração e ciências contábeis realizaram entre os dias 21 e 23 de maio o primeiro empreender, onde foi discutido desenvolvimento regional na visão do empreendedorismo. A gente passa a demonstrar para esses alunos que existe um novo ambiente, um ambiente de criação de empresas, um ambiente que facilita a criação de empresas. Durante o evento, foram realizados fóruns de discussões. Houve também a participação do SEBRAE, Receita Federal, CRC Pernambuco, entre outras instituições. O profissional de contabilidade, ele vai ter vários módulos que vão dar uma visão geral de gestão empresarial. Até o próximo programa! Legenda por Sônia Ruberti